O eleitor está um pouco mais habituado, porque já exerceu seu direito a voto no primeiro turno, então ele já sabe mais ou menos como agir em relação às segundas, as coisas fluem com mais rapidez. Isso também decorre pelo mesário, que está um pouco mais preparado, porque ele também teve aquela primeira experiência no primeiro turno, então ele já sabe como agir e as coisas fluem com mais rapidez. Tanta rapidez que a maioria dos mesários de Cachoeira do Sul estranhou. Alguns disseram que a calmaria tinha outra justificativa, muitas abstenções, mas até o fechamento desta reportagem, isso não foi confirmado pelo cartório eleitoral. Nada de trabalho na Polícia Civil. O delegado de plantão, João Gabriel Parmediani, disse que nenhuma ocorrência de crime eleitoral ou suspeita foi registrada. Domingo, nada estressante para quem trabalha na décima zona eleitoral, segundo o juiz. E uma novidade. A inovação foi essa questão das redes sociais, que a gente se deparou que nessas eleições foram muito mais fortes em anos anteriores que não aconteciam. E a tendência é que cada vez seja mais. Então, na realidade, eu acho que foi tudo mais ou menos dentro do esperado.